Ai, tá gravando! Tá gravando! Esse é o corpo da Sarah, 3 segundos antes, tava cheio. Ó, a Sarah realmente é. Olha aqui, olha aqui a vermelha. Olha aqui a vermelha. A vermelha, tem uma vermelha ali, a vermelha ali. É, tem uma vermelha aqui, nada. O clínico, a vermelha do poré. Ela bateu na Genaína, hein? Os caras fazem só pote. A vermelha, a vermelha. Não é foto. É porque não me filmou, eu não me filmei, né? Não, deixa eu filmar. Tá marcando de medo. E a gente é mais original. E a gente é mais original. E a gente é mais original. Vamos entornar um caneco. Vamos entornar um caneco. Muito bem. E a gente é mais original. Tchau.